Ô Thiago, você quer uma notícia ruim? Só se for você me lembrar que o jogo contra o Fortaleza não é no Mineirão. Eu tinha me esquecido, o Alexandre Simões, obrigado professor, ele lembrou aqui. Eu tava esperando um tempinho, sabe por quê, Edu? Pra não estragar o gostinho da vitória do Cruzeiro. Cara, tu é menor condição, né? Que anticlímax, né, cara? Exatamente. O Cruzeiro mete um 3x0 no líder do campeonato. Tá brigando ali por G4, aí tem o jogo do quarto contra o quinto. Que lambança fez o Ronaldo nessa, hein? E a gestão dele, os diretores. Eu tenho muitos elogios a fazer, tudo que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro, mas tem algumas críticas. O Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza depois de um jogo desse. Em Cariacica, cara. Ô Edu. Ah, não. Eu não sei se dá tempo, mas todo contrato tem multa. Será que não dá pro Pedro Lourenço pagar a multa desse contrato não, hein? Ah, não sei, mas aqui... Foi tentado, foi tentado. O Pique tem razão. Eram quatro jogos vendidos, gente. Ele tentou. Eles conseguiu diminuir pra dois e vai pegar Fortaleza e depois é São Paulo, né? Mas, ô Piquitinho... Em Brasília. Todo contrato tem multa. Não sei, tô falando aqui porque, gente, é pra ser uma baita festa da torcida do Cruzeiro. É uma baita decisão. O Cruzeiro se venceu o Fortaleza, isso aí, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, na China, no Japão. Ô Edu, tô vendo aqui a classificação. Cruzeiro entra na briga do título do campeonato. Cruzeiro vai a trinta e oito pontos, meu amigo. Cruzeiro chegou a trinta e cinco. Esse jogo contra o Fortaleza, uma vitória pode colocar o Cruzeiro na briga pelo título. E essa turma que tá à frente do Cruzeiro, Thiago, a gente já viu o Botafogo segurando o jogador hoje por conta de Copa do Brasil. O Palmeiras com time reserva por conta de Copa do Brasil. O Flamengo, a mesma coisa. O Cruzeiro tá focado no campeonato brasileiro. Aí essas outras equipes têm libertadores também. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. O Cruzeiro tem a Sul-Americana, é verdade. Mas é uma competição a menos. O Cruzeiro, na semana agora, que vai tá todo mundo se matando em campo na Copa do Brasil, ele vai tá descansando, ele vai tá trabalhando, vai tá treinando. Eu já falei há algum tempo, muita gente veio pra cima. É porque hoje é assim, né? Mas desde que o Cruzeiro fez essa campanha no turno com o time sem os reforços, que eu falei, ó, o Cruzeiro tá na briga. Agora chegam os reforços. O Cruzeiro vai ao Newton Santos e mete três a zero no líder Botafogo. Foi um jogo pra três a zero? Pra três a zero, não. Mas foi um jogo pro Cruzeiro vencer. Se tinha um time pra vencer o jogo, era o Cruzeiro. Um cinco a três, um quatro a dois. O Cruzeiro jogou pra fazer três, quatro gols. Mas poderia ter sofrido gols, não fosse o melhor em campo o Cássio. Foi um jogaço de bola. O Cruzeiro foi no Newton Santos e olhou no olho do Botafogo. E saiu de lá olhando pra baixo. Com o Botafogo pequenininho. O Cruzeiro foi em São Paulo e fez um jogo olhando no olho do Palmeiras. Não é, perdeu, mas olhando no olho a mesma coisa com o Flamengo. Então o Cruzeiro tá na briga, sim, senhor. Porque daqui a pouco essas equipes vão tá poupando o jogador, tem libertadores. E o Cruzeiro tá aí muito bem no Campeonato Brasileiro. Tá na briga, sim. Agora, um jogo tão importante era pra tal Mineirão simplesmente abarrotado. Mas não vamos falar disso agora, não. Vamos deixar pra lamentar depois. Tem que falar, sabe por quê? O jogo é segunda-feira, irmão. Puxa vida. É demais, né, Tiago? Ah, pelo amor de Deus, sabe? É broxante, cara. Beira a irresponsabilidade. Eu vou fazer aqui o apelo de novo. Pega o departamento jurídico do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Junta todo mundo aí. Vai no investidor que comprou e dá um jeito. Cruzeiro tem que fazer esse jogo com o Fortaleza no Mineirão. Por um milhão de reais. Eu não sei o valor da multa, eu não sei o valor. O que foi, parece que, revelado, né? O Pão, você acho que falou, o Rubens também. Acho que, pros dois jogos, são dois milhões e meio. Isso é sacanagem. Dois milhões e meio. Dois milhões e meio que o Cruzeiro ganhou de renda no último jogo. Isso foi a renda do Cruzeiro Juventude. Sabe? Eu acho que agora, com a vitória dessa, o torcedor do Cruzeiro merece. O time do Cruzeiro merece. O time do Cruzeiro, os jogadores merecem. O time do Cruzeiro merece ter a torcida do lado. Não que não terá no Espírito Santo. Mas não é a casa do Cruzeiro, poxa. É jogo pra explodir o Mineirão. É jogo pra 60 mil torcedores dos gigantes da Pampulha. Vai aí no jurídico, todo contrato tem multa. Todo contrato tem multa. Dá um jeito de pagar essa multa. E o Cruzeiro joga segunda-feira da outra semana aqui, em Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro tem que fazer esse jogo diante do seu torcedor. O Cruzeiro arrebentou com o Botafogo. 3x0. Eu não tenho dúvida. Se coubessem 200 mil torcedores do Mineirão contra o Fortaleza, teriam 200 mil. Então é hora do Cruzeiro jogar em Belo Horizonte. É um apelo que eu faço ao Pedro Lourenço, ao Alexandre Matos, ao departamento jurídico do Cruzeiro. E Ronaldo, olha o que você fez, Ronaldo. Olha o que você e a sua turma fizeram, Ronaldo. Olha o prejuízo. Não, tem que trazer esse jogo pra cá. Esse jogo de segunda-feira tem que ser em Belo Horizonte. Esse jogo tem que ser em Belo Horizonte. Cruzeiro e Fortaleza, irmão. 9 da noite. Fortaleza acabou de vencer o São Paulo 1x0. Cruzeiro jogaço. O time do Fortaleza tá muito bem. Mas é jogo pra torcida do Cruzeiro ganhar no gogó. É jogo pra torcida do Cruzeiro ganhar dentro de casa. Cruzeiro, 100% no Mineirão. Vai jogar por causa da lambança, da pobreza de espírito e de dinheiro também do Ronaldo. Com a turma dele? Não, dá um jeito. Pedro Lourenço, pelo amor de Deus. Mete a banha tanto pelo Cruzeiro. Vamos pagar essa... Faz uma vaquinha, Pedro Lourenço. Abre aí que a torcida paga. Abre aí uma vaquinha, só o caso. Torcida do Cruzeiro paga. Certíssimo, concordo. Certíssimo. Hein, Piquitito? Paga, paga sim. Abre uma vaquinha aí na internet que a torcida paga. Faz alguma coisa com o sócio. O torcedor paga essa multa. Cruzeiro tem que jogar com o Fortaleza em Belo Horizonte. Vamos aguardar essa semana. E o Rubens Júnior depois pode até repercutir com alguém na diretoria aí no vestiário, viu Rubens? Sobre essa situação. Pois é, Tiago. É um jogo importantíssimo. O... Inclusive a verba foi antecipada, né? O Cruzeiro havia vendido quatro jogos, conseguiu reverter duas situações e ficou esse jogo contra o Fortaleza pra Cariacica. Ou Rubens. E contra a equipe do São Paulo. Vai pro... Estazilha. Eu tô vendo a informação do Guilherme Piro, Itatia.com.br, Cruzeiro já recebeu. Gente, vira pro investidor que recompra o jogo dele. Recompra o jogo. É. Meu filho, quando você ganharia lá? Tá bom. Você pagou dois? Vamos pagar três aqui. Toma aqui. O jogo tem 100 Belo Horizonte. Tem multa. Tem multa a pagar multa. Não é não, Wellington. Ué. Não, e outra coisa, eu vou olhar o lado de Confederação Brasileira de Futebol. Tá dentro do prazo pra mudar. Teria que ser feito isso até segunda? Segunda-feira. O jogo é segunda, na outra semana. Na outra segunda, dia cinco de agosto. Então, Cruzeiro tem até terça ou quarta pra fazer isso. São cinco dias, no caso aí, teria que pedir. Mas, já abri esse processo todo, porque Cruzeiro joga no Mineirão, meu ídolo. O jogo é em Belo Horizonte. Eu imagino que, questão de logística, não tem, não mudaria nada, né? Por Fortaleza, vira Belo Horizonte, não tem dificuldade nenhuma. Né? A questão de legislação, não tem dificuldade. Agora, me fizeram uma lambança dessa, me vendem um jogo desse, sabe? Me vendem um jogo desse, e agora o torcedor vai ser punido. Do time do Cruzeiro, não pode ser punido. Não pode. Os jogadores merecem. Em cima de logística que cê tá falando, é mais fácil vir de Fortaleza para Belo Horizonte com todo carinho do que a Cariacica, do que a vitória do Espírito Santo. Tem empresa que cê voa direto, pô. Tem voo direto. Tem os mortos, olha aqui. A torcida do Cruzeiro tá entrando na campanha. O Ricardo Nazareta lá em São João del Rei com o pai dele. Eu faço o Pix, Tiago. Pode abrir o Pix que eu faço. Obrigado pela audiência, Ricardo. O Irã, o Indyran também. Jogo importantíssimo. Tem que ser aqui o pós-jogo da Itatiaia. É bom demais. Obrigado, Irã. O presida, Diogo Gonçalves, aqui da Itatiaia. Tiago, tô fazendo a conta. Vamos pagar a multa. Trazer o Cruzeiro para Belo Horizonte. Tem que ser. Mas não tem que ter conversa. Tem que ser em Belo Horizonte. Agora é do Pans. Estamos falando, não é de três pontos. Não são apenas três pontos o Cruzeiro e Fortaleza. É um jogo que... Eu falei, vou até passar a tabela aqui do campeonato. Botafogo, 40 pontos. Flamengo, 37. Palmeiras, 36. Fortaleza, 36. Aí vem o Cruzeiro com 35. Olha esse confronto. Cruzeiro vence o Fortaleza e vai a 38, gente. E um jogo a menos. É, o Fortaleza também tem 19 jogos. O Cruzeiro também tem jogo a menos. E o Flamengo tem dois jogos a menos. Flamengo joga amanhã contra o Atlético Goianiense. Aí vem o Bahia, 32. O Atlético do Paraná, 25 pontos. Bragantino e Atlético também tem 25. O Vasco, 23. Criciúma, 21. Juventude, 21. Inter, 20. Corinthians é o 15º com 19 pontos. Vitória tem 18 pontos. E aí a zona do rebaixamento. Cuiabá, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. Olha, não há o que conversar. Tá aí a tabela pra você no YouTube. Aliás, explodindo o nosso YouTube, hein? Todo mundo aqui no YouTube também na votação do Melhor em Campo. Galera prestigiando. Já já vou dar uma parcial. Entre Cássio, Barreal e William. Tá bombando no YouTube. No arroba Tatiá Esporte. Vem pro YouTube pra você votar no Melhor em Campo e dar a sua opinião. E dar a sua opinião. De verdade, eu acho que o Pedro Lourenço já fez muito pelo Cruzeiro. Se ele quiser, eu não tenho a menor dúvida. Se ele abre aí um fix, foi do Panze. Se ele quiser, torcida do Cruzeiro paga. Torcida do Cruzeiro traz o Cruzeiro pra Belo Horizonte, Edu. É um ponto a ser trabalhado pelo Cruzeiro. Eu não sei. A gente não sabe, né? E a informação é que o Cruzeiro realmente tentou trazer esses jogos que foram vendidos. Mas às vezes não fez a conta, Edu. Tentou juridicamente. O que dá pra fazer? Vocês não abrem mão. Não, a gente sabe que houve uma tentativa inicial. Mas pode ser que não tenha. Quem comprou o jogo? Comprou o jogo pensando em quê? Dinheiro, claro. Ponto. Então se o negócio é dinheiro, vamos pôr na ponta do lápis aqui. Se tem uma coisa que o senhor Pedro Lourenço é bom, é pra chorar na hora de negociar. É negociar e comer. É duro. É duro. O homem pra negociar é duro, rapaz. O Pedro Lourenço pra negociar é duro. Não vão passar o Pedro Lourenço pra trás. Faz a matemática, pô. Que fique bom pra esses investidores aí que compraram o jogo. Eu não consigo nem pensar nesse Ronaldo Fenômeno agora. Faz a conta do investidor Wellington. E paga o cara, pô. Então. Mas em cima do que o Edu puxou, a gente tem que ver o que tá escrito nesse contrato. Tem multa recisória? Pra se o jogo não acontecer? Então você tem alguns lances jurídicos. Você está corretíssimo. Mas pensa juridicamente, Wellington. Vamos imaginar que não tenha multa. Mas não tenha... Ah, porque como já disseram, já pagaram. Meu filho, quem comprou o jogo, comprou pensando em dinheiro. Você senta com o cara e fala, quanto que você ganharia nesse jogo? Ó, eu estou te pagando um milhão porque eu vou ganhar outro milhão. Cem por cento de lucro. Tá bom, filhinho. Tá aqui, ó. Mais um milhão pra você. Tchau e beijo. A questão, a questão hoje, eu não sei se o Edu concorda comigo. Ela deixa de ser até financeira pra ser técnica. É claro. Sim, o Cruzeiro entrou na briga pelo título. E qual que é o preço disso, gente? Qual que é o preço? Quantos e quantos milhões o Cruzeiro já gastou investindo aí em bons jogadores? O que seria gastar agora? Dois milhões ou três, sei lá, quatro milhões pra ter esse jogo aqui? E repito, não tenho a menor dúvida. Seria uma campanha histórica até. Se o Pedro Lourenço não quiser pagar, abre aí o Pix. Você vai ver se a torcida do Cruzeiro não traz o jogo pra cá, Edu? É, tem que olhar a possibilidade, é uma pergunta. Não sei se tem o Alexandre Matos, tá no Rio de Janeiro. Se tem gente da diretoria, até se o Rubens cruzar com alguém nos corredores do Nilton Santos pra questionar o próprio Wellington Campos também. O Pedro Júnior está aqui, viu, Edu? O Pedro Júnior tá, o Wellington conversou com ele. Se soubesse antes, hein, Wellington? Já faria a pergunta naquela hora.